Olá pessoal, esse é o canal Prodops, onde a gente constrói um framework para a criação da cultura de produtos digitais, entendendo que essa é a forma mais eficiente de transformar uma empresa ou evoluir essa empresa para essa cultura. Mas aqui a gente fala sobre agilidade, engenharia e tudo que é relacionado a essa construção. Esse vídeo especificamente, ele faz parte de um material de apoio na mentoria Prodops, que é uma mentoria que eu realizo com líderes que querem aprender a se tornarem mais ponderados para fazer uma liderança justa. e entender o que se precisa ser feito para construir suas equipes e construir sua própria carreira. Então, é mais um material de apoio, onde eu vou separar vários assuntos que fazem parte desse universo. Esse primeiro assunto está na base dessa mentoria e ele também faz parte de uma das bases do próprio framework Prodops, que é justamente você entender que a gestão principal é uma gestão de expectativas na sua própria carreira, inclusive. Então, o título está um pouco chamativo, mas a gente vai entrar nesse conceito, nessa dualidade, sobre o que é gestão de feedback e uma gestão de expectativas e entender qual o caminho que nós defendemos aqui, logo após a introdução. A cultura do feedback é uma cultura que eu percebo que ela tem prejudicado bastante o entendimento de como você deveria construir a sua equipe. É uma cultura que vem ali principalmente dos Estados Unidos, afinal, é o país que vem há um pouco mais de 100 anos liderando como a gestão é realizada no mundo inteiro, ou seja, mesmo o Japão vencendo ali nos anos 70 com o modelo Toyota, a gente conhece o modelo Toyota pela americanização desse modelo, que é a maior quantia de material que se chegou aqui e é assim que a gente faz em todas as vertentes de administração. Então, sabendo que essa cultura está entrando muito forte no Brasil, e é isso o nosso mercado, se você está assistindo, se você está ouvindo em português, é esse mercado que eu estou falando, essa mentoria que eu faço é principalmente para as pessoas entenderem que o que você precisa montar e entender não é um modelo idealista, que é o que o feedback pode trazer como preocupante, e sim um modelo onde você vai construir entendendo como entregar as expectativas adequadas. Bom, quando saiu o material Fit for Purpose ali do Universo Kamban, do David, etc, me consolidou essa visão que eu precisava focar na expectativa. O modelo do feedback é muito perigoso, por quê? As pessoas passam aquilo que elas querem que você entenda, que elas gostariam que você seja ou fosse. Muitas vezes elas não só não acreditam naquilo, mas elas precisam te condicionar para que você aja conforme o que elas querem que você acredite. Isso é muito perigoso, isso nas mãos erradas, em pessoas que têm uma habilidade política, mas não necessariamente isso é algo bom, vai se tornar um clima onde todo mundo parece um robô, todo mundo fala, age, se veste, tudo igual. Isso inclusive é contra a própria cultura ou teoria da inclusão. A gente vai ter cada vez mais pessoas semelhantes. Daqui a pouco a gente tem uma juventude agilista, onde a gente tem pessoas que só repetem bordões. Nossa, ele falou que não pode ter dele ou não precisa ter dele? O que ele pensa que ele é? Então, isso é muito perigoso. A gente precisa entregar resultado no fim das contas. Mas o que é a entrega do resultado? Eu passei muito tempo tentando entender e tive vários mentores que foram me trazendo esse entendimento do que seria a entrega do resultado. Eu citei o livro do David, Matador Fit for Purpose, porque aquilo me abriu muitos olhos. Eu não preciso entregar nem mais nem menos. Eu preciso inteiramente entender qual a expectativa que o cliente traz para mim, por exemplo, pegando a literatura. Então, eu comecei a trabalhar num modelo que eu chamava de EPP, explico já um pouco sobre isso, para me ajudar na gestão de produtos digitais. Depois, esse modelo entrou no framework ProDops, como eu ajudo a criar a gestão de produtos digitais, entendendo que é muito bonito o chavão da gente ser liderado e guiado pelo cliente, ser data-driven, enfim, mas entendendo que na vida real, tirando um pouco a infantilidade desses chavões, a gente precisa equilibrar os interesses em vários pilares. Eu tenho um pilar de interesses da empresa. Então, desde aí uma estratégia financeira, planos, acordos, interesses do cliente, sim, porque eu preciso ser vendido. Então, não adianta nada eu fazer o plano lindo e o cliente não comprar, mas eu tenho também os interesses do próprio time que constrói, entrega e opera aquele produto. Eu preciso criar times virtuosos. Virtuoso aqui, não no sentido de expertise, seus caras mais técnicos, com o melhor conhecimento que tem, e sim, seus caras que têm a virtuose. Ou seja, eles sabem trabalhar em equipe, eles conseguem trabalhar juntos, eles conseguem construir, operar, entender a mecânica do ciclo de vida daquele produto. Então, eu comecei a trabalhar num modelo de template, onde eu entendi, e aqui vem o EPP, que eu preciso entender qual a expectativa, mas entender que eu preciso descobrir qual a perspectiva para tentar, mais ou menos, se colocar na percepção. Percepção é um fator único. O ser humano tem o seu livre-arbítrio. Por mais que você não acredite em religião, ninguém consegue controlar o que o outro pensa. Você pode até tentar, e tem pessoas que se colocam numa posição de se punir ou se autocontrolar conforme outros pensaram por elas. Mas aí é outro sentido. Você, no fim das contas, consegue pensar por si só. E isso é muito poderoso. Por quê? Você nunca vai ter um modelo que você consiga que todo mundo pense exatamente igual. Pela percepção ser individual, mesmo gêmeos, você não vai ter a mesma percepção, porque ela é causada pelos sentidos, pela experiência, enfim. Um grande conjunto que a gente não vai conseguir sequer chegar próximo a uma definição aqui. Tem também a perspectiva. Então, sobre a perspectiva do líder e sobre a perspectiva do liderado, tem um mundo bastante diferente. E quanto mais alto você está na escala da liderança, muda a sua perspectiva. Então, quando você se coloca sob determinada perspectiva, se colocar no lugar do outro, é um exercício muito difícil, porque tem a percepção, tem a perspectiva, e aí a gente começa a entender mais ou menos como seriam as expectativas. Quando você pergunta para alguém, qual a sua expectativa sobre esse assunto? Às vezes, não só é difícil, como é quase impossível a pessoa ter uma resposta rápida e objetiva. É um trabalho difícil. Eu ouvi a minha carreira inteira, mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, as pessoas dizendo, o cliente não sabe o que quer. Isso é totalmente errado. O cliente sabe exatamente o que quer. Quase nunca ele sabe dizer o que ele quer. E esse é o nosso trabalho, por exemplo, em produtos. Porque a gente precisa traduzir uma necessidade, um desejo, ou simplesmente uma oportunidade de compra, em algum material que eu preciso construir, preparar e operar para esse cliente comprar. Então, esse trabalho entre entender e dizer o que se precisa e o que vai fazer, e entender como explicar, é o maior desafio. Então, nas bases dessa mentoria, a primeira coisa que eu faço é entender que eu preciso identificar as expectativas sob o ponto de vista de uma determinada perspectiva, e tentar chegar o mais próximo possível na percepção desse indivíduo sobre um determinado assunto. E aí, quando você mistura assuntos diferentes, você tem vários universos, mas um único assunto, você já vai ter diversas combinações sobre expectativa, perceptiva e percepção. Essa é a base para a gente começar a entender o assunto que eu vou trazer aqui em vários vídeos, para você que vai acompanhar apenas no canal, e principalmente você que está assistindo, que está recebendo essa mentoria, que a gente tem encontros diários. Essa é a base onde a gente vai trabalhar. Nós vamos, ao invés de procurar, pedir feedback, que, ah, eu estou fazendo da forma certa, nós vamos tentar entender, na verdade, qual a expectativa que você tem. Trazendo um pouco aqui para a mentoria, qual é a sua expectativa de carreira? O que é que você espera daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a cinco, daqui a sete anos? Parece uma bobagem, e eu nunca planejei minha carreira e achava isso uma bobagem no passado. Mas quando você cria expectativas, você é objetivo, você define determinadas expectativas, muitas vezes você nem vai chegar lá e atingir aquele resultado. Mas a construção desse mapa para entregar a expectativa é um resultado muito mais sólido do que todas as outras formas que eu tentei. Em alguns planos que eu fiz, onde é que eu queria estar daqui a três anos, eu cheguei em um ano, por exemplo, ou um ano e meio. Em outras vezes, andou muito longe. Mas o que eu preparei para chegar naquele resultado, mesmo quando eu mudei a expectativa, me incondicionou a ter um foco, que era um problema que eu sofria, sofro muito, espero que quem esteja ouvindo ou assistindo, que sofre com esse problema também, a gente vai falar muito sobre isso, principalmente nos próximos vídeos. Mas o foco é um grande aliado na construção da sua carreira. E na hora que eu entendi qual era realmente a minha expectativa, que é diferente do que eu quero, é diferente do que eu desejo, e eu preciso até conceituar e se tornar material, eu aprendi, com todas as outras técnicas de foco, a olhar para aquela expectativa, para entender qual era o resultado real que eu precisava alcançar, e não um conjunto de atividades que eu ia fazer, a ESMO, por dicas de outras pessoas, ou lendo uma literatura de autoajuda, que chegasse naquele contexto, e no fim das contas, eu só fazia volume. Bom, falando isso, sendo essa a base do nosso modelo, nos próximos vídeos nós vamos explorar a partir daqui. Bom, até mais pessoal, até o próximo vídeo.